Logarinha, bem-vindo aqui a mais um vídeo desse canal. Hoje eu trago pra vocês três mão-ahs pra vocês lerem quando vocês tiverem tempo. São mão-ahs com temática diferente, gente. E o melhor tá no final. Bem, sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro mão-ah é chamado de Divórcio Me Rasbando. Então, gente, esse mão-ah, vou falar pra vocês, ele já tá finalizado e ele é muito top. Ele tem 85 capítulos, gente. Eu li no Coffee Manga, mas eu acho que talvez no Mangueabo também tenha. E a gente vai dar uma conferida lá. Então, gente, vamos começar falando da nossa prota. Obviamente uma mulher, uma prota aqui, né, gente. Gente, ela é trazida de outro mundo, gente. Da nossa terra, né. E ela é coreana, como normalmente acontece. As nossas protagonistas são coreanas. Não tem protagonista brasileira, nem o que for latino, nem o que for, não tem nada. É só coreana. E se acostume com isso. Bem, nossa prota, ela vem daqui da Kudur, da Coreia. Ela é encada aqui no corpo da mulher do Duque, né. A esposa do Duque. De um Ducado, assim, que é um Ducado bem forte, gente. Você vai entender por quê. Bem, gente. Primeiramente, ela entra naquele corpo, tipo assim, misericórdia, né. E agora, o que eu vou fazer pra sobreviver? E depois ela ainda vai se lembrar do novel, gente. Ela tem memórias da vida passada. Tem memórias dessa novel que ela andou lendo. Aí ela foi pra dentro dessa novel. E ela, tipo assim, nossa, se eu não me divorciar desse Duque, eu vou acabar morrendo com ele. Por quê? Porque o Duque, que ela, a esposa dele, afinal de contas, ela entrou no corpo da esposa. Esse Duque, meus amores, ele é um Duque que se rebelou contra a família imperial. E ele foi morto. E ela foi morta. Mas morreu todo mundo. E acabou o Ducado. Então ela tem um plano, assim, ai, eu vou me divorciar dele. E aí eu vou ficar livre. E não vou morrer com ele. Mas será que as coisas vão ser assim? Claro que não. Claro que não, gente. Ela vai chegar pra ele, tipo, olha, eu quero me divorciar de você. Aí ele, não, você não pode fazer isso, não sei o quê. Porque, bem, gente, ele é um amor, ele gosta dela. Só que, devido a certas condições, ele acha que ela tem medo dele. Entende? O que não é totalmente uma mentira. Bem, nisso, ela vai falar assim, ó, eu te dou um mês. Se você conseguir fazer o que eu me apaixone por você nesse tempo de um mês, a gente fica junto. Basicamente foi isso que ela entregou pra ele. Ele tá bem. Então, gente, a gente vai ver que ele tentando, assim, de tudo, pra poder se aproximar mais dela. E aí, gente, ele ainda não era apaixonado por ela, mas vai ficar apaixonado. A nossa prota é dura de ruim. Não, ela não vai se apaixonar por ele no mês, não, viu, gente. Aí ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela não é uma protagonista má. Beleza? E, gente, nisso ela vai ter que estar combatendo também as coisas que estão ocorrendo no mundo. Porque tem uns magos negros vindo lá do inferno querendo botar terror dentro desse mundo, tá ligado? E bem ou mal, ela foi traga pra esse mundo pra dar uma solução nisso aí. Mas se eu ficar contando mais spoiler, vocês vão não estar gostando tanto, né? Então fica só por aí. Isso aí não é bem um spoiler, se vocês descobrem logo, então... Tá tranquilo, viu, gente? Pode ler. Mas eu posso contar uma coisa pra vocês. Essa história é muito mais profunda do que vocês pensam. É bem emocionante. Inclusive, vai ter muita interação aqui também. A interação que vai ter entre a nossa prota e o duque e a interação que vai ter entre ela e o tal deus desse mundo. Pronto. Mas vocês conferem lendo, vamos lá. Gente, segundo mama. Bem, trago pra vocês esse segundo mama que se chama Impress Undercover. Será que eu tô pronunciando certo, gente? Impress Undercover. Acho que eu tô. Vou deixar o nome aqui. Vejo todos os nomes vão estar aqui. Vocês não se preocupem em ficar tentando traduzir o que eu falei. Basicamente uma hiperatriz vestida, né? Meio undercover seria mais façada. Por quê? Bem, gente. Ela é uma linda menina que vive com seu pai. Só que o seu pai, a sua família, é uma família de artes da espada. É uma família que domina a arte da espada há várias gerações. Ela era uma família com um status bem alto. Ela foi formada juntamente com o Império. Só que devido a certas condições, má administração dos antigos, se eu não tô me enganada, era um condado, dos antigos condes, caiu, decaiu pra um baronato. Passou a ser uma família de condo, de condado, pra ser uma família de baronato. Bem, gente. Mas a família ainda era nobre, né? Só pobre. Entendeu? O pai dela trabalhava com... Trabalhava, assim, com o... pronto. Existe na profissão dele, sendo um knight. Um knight ser, quase, né? Gente, um knight, um cavaleiro. E ela, pronto, tava lá treinando com o pai sempre. Só que aí, pronto, o pai morre. O pai morre, ela fica sozinha, ela pensa, o que eu vou fazer? E agora? O que vai ser de mim? Aí ela fala, não. Eu vou ir pra tropa também, é a única solução que eu tenho. Só que ela não quer ser uma pessoa, assim, super conhecida. Ela não quer ser. Ela quer ser só uma pessoa que chega lá, trabalha e ganha dinheiro e vai embora. Só isso. Então ela não tem um estimativo, assim, ah, Daqui a 10 anos eu quero ser, sei lá, capitão. Não. Ela só quer ser um soldado normal, até porque, gente, ela é mulher. E ela teve o quê? Se disfarçar. Cortar o cabelinho dela. Disfarçar de um homem pra poder entrar lá dentro. Ela passou nos testes, gente, todos. Só que, assim, ela vai cruzar no caminho com o nosso príncipe dele, o nosso prota, que é masculino. E, tipo assim, gente, vai rolar uma luta entre os dois. Depois ele, tipo, pega... Olha que ela tá... Ela é homem, gente. Que ela tá disfarçada com um homem. Aí ela pega, gente, assim... Ele. Ele pega, gente, assim, olha... Eu preciso de uma noiva, porque todas as minhas novas estão morrendo. Já tá na quinta e essa daqui... Quinta ou sexta. E essa daqui também já morreu. Aí, tipo assim, gente... Ele vê, assim, eu vou chamar aquele menino ali pra ele ser minha noiva. Porque ele tem a mesma estatura de uma mulher. Os ombros também. A cara também. Então... Vamos lá, porque ele é um knight ainda por cima. Então ele pode ajudar mais ainda. É um cavaleiro, né? Aí, tipo assim... Vai lá, chega assim, ó... Tu aí, rapaz. Vamos fazer um contrato aqui. Que tu vai se fazer que é minha noiva, tá ligado? Eu te dou o título de conte e restaura a sua família. Mas, assim, gente... Ele sabia desde o início que... Não era ele. Era ela. Por quê? Porque há uma conexão entre ele e o pai da nossa prota. Que vocês vão descobrir mais pra frente. E, só que, assim... Não é qualquer coisa que ele tá oferecendo. Ele tá oferecendo muito dinheiro. Tá oferecendo o título do condado. Ai, gente... Então, como é que ela ia recusar? Ela aceitou. Aceitou o trabalho. Só que, gente... Mais uma vez, a gente vai ter aqui na história Magia Negra também. Porque as mulheres dele estavam morrendo por causa de Magia Negra. Então, meus amores, eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma história, assim, que vai ter aquela coisa emocionante, por assim dizer. Que vai ser entre a prota masculina e a prota feminina. Feminina. É a mulher e o homem, pronto. Entre os dois. E essa interação entre eles e ela querendo fingir que é um homem perante a ele. Tá ligado? Aí, pois... Ela vai achar que ele é gay. Porque, provavelmente, vocês sabem, né? Vai se apaixonar por ele. E ela vai achar, nossa, aquele cara é gay. Ele gosta de mim, que sou um homem. Mas, gente, é mó comédia isso. Vamos lá ver, gente. Dá uma conferida. E eles vão ter que lutar, gente. Vão ter que lutar. Vai ter ação nessa parada. Vocês gostam de ação? Pode ler esse. Porque a nossa prota aqui, gente, ela é doida. Gente, pensa numa espadachinha. Senão é a melhor daquele império. Melhor... Não é no comer, mas fica melhor do que o príncipe dele, viu, gente? Vamos lá dar uma conferida. Vamos para a nossa próxima história, que é o melhor de todos. Esse aqui é o melhor de todos, gente. Ó, gente, eu comecei a ler esse mão-á. Eu não parei. Eu não consegui parar. Olha, o nome é The Greatest Real Estate Development. Vou deixar o nome aqui, gente. Não se preocupa, não. Nem tem que traduzir. Gente, assim, meus amores, o cara vai ser um homem dessa vez. O prota é um homem, viu, gente? Já não é uma mulher. O nosso prota, ele vem da Coreia. Ó, o Coreia. Vocês já sabiam que eu ia falar Coreia, né? Ele vem da Coreia, gente. Ele entra no corpo de um bêbado. Não é qualquer bêbado. Esse aqui é o bêbado filho do barão. O primeiro filho, o filho mais velho. Um bêbado, um cara que fica assim, perdendo, acabando com tudo, destruindo tudo. Um Zé Ruela, gente. Um Zé Ruela. E ele vem pra uma novel em que o Javier, o Javier, ele é o protagonista da história. Mas antes ele era o quadro, o escudeiro desse cara que ali entra no corpo dele. Lloyds. O prota chama Lloyds. Aqui pra gente ver o Javier e o Lloyd. O Javier é o escudeiro e o Lloyd é o filho do barão. Então, tipo assim, gente. Ele entra e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? É aquele comecinho, né? Que a pessoa tem que se adaptar. Mas não fica por aí, gente. Esse cara, como o nome diz. Esse cara, que veio lá na Coreia, ele era um engenheiro. Então, assim, ele chega num mundo onde o mundo não é nada moderno, né, gente? É um mundo bem antigo. Não tem construções modernas, não tem prédios, nem nada. Naquele mundo, né? É mesmo uma fase de dia passar o final de semana. Aí, gente, tipo assim, o pai dele tá cheio de dívidas. A história vai decorrer como tava na novela? Não, não vai. Porque o pai dele, graças às dívidas do pai, o pai vai perder tudo. O pai vai perder tudo, gente. Vai, já era. E graças a outras catástrofes, vão morrer em geral. Vai morrer em geral. Inclusive, ele ia morrer. O único que ia ficar vivo é o Javier. Né? Que é o mestre espadachim. Um cara muito poderoso. Tipo assim, não agora, viu, gente? Ele fica depois. Ao longo do desenvolvimento da história. Então, ele vai pegar, vai aproveitar que ele tem um truque, que é o sistema de um jogo. Tipo, solo levem, entendeu? Que ele tinha aquele sistema que ficava ali e ele ia evoluindo. Mas que esse cara vai ser um pouco diferente. Porque a evolução dele vai ser mais de construção. Mas não, também vai ter força, viu, gente? Porque ele também vai evoluir em poder. Então, ele chega nesse mundo pra tentar pagar as dívidas do pai. Ele vai começar a fazer contratos com os moradores da vila. Pra construir casa pra ele. Só que essas casas vão ser um pouco mais modernas. E vão ter uma coisa que naquela tempo não tinha. Um sistema de aquecimento. Olha pra você ver a mente do cara. Vai dar certo. Vai ser difícil no começo. Porque todo mundo vê ele como carrasco. Mas ele vai começando a ganhar a confiança do povo. Tipo assim, ah, o M. Lloyd mudou. Ele agora é uma pessoa boa. Beleza? Só que não é bem o M. Lloyd, né? Agora já é outra pessoa. Ele é o nosso carinha da Coreia. Bonitão. Não, ele não é bonito, gente. Porque ele faz umas caras, gente. Que dá medo. Dizem que até o governante do inferno queria aprender com ele. Lá do mundo deles. Bem, gente. Ele vai. Ele vai começar a ganhar dinheiro. Ele vai começar a trazer inovação dele. Assim, pra mais lugares depois também. Vai criar muita coisa, gente. O mundo vai virar outro graças a ele. E, gente, vai ser tão engraçado. Porque é tipo assim, uma coisa que é super engraçado, gente. O Javier, que é o prota da Nova, é lindo. Ele é lindo, gente. É pra casar. Pra casar com ele. E o nosso prota, ele é feio. Naquele mundo ele é feio, né, gente? Então, tipo assim, vai ter inúmeras vezes em que as ladies vão achar que o filho do barão é o Javier e não ele. Então, vai chegar entregando a cartinha de amor e vai entregar pra que o Javier... Gente, é de rachar. É uma história, assim, tão, tão boa, gente. Você vê o crescimento dos personagens e vê essas partes de comédia, gente. Muito maravilhosas, assim. E fofa também porque vai ter uns animaizinhos que ele vai invocando pra ajudar ele no trabalho. Tipo assim, escavar a terra, pegar água. Pronto, gente. Uns animaizinhos super fofinhos, gente. Então, a gente vai ter interação dele com eles também, que vão se tornar uma família. E um pouco, gente, porque assim, quando ele tava na Coreia, os pais dele perderam as coisas, perderam tudo, morreram. E ele, nessa nova vida, ele fica assim, tipo, eu não pude fazer aquilo pelos meus pais, mas eu vou agora fazer isso por esses aqui, os pais desse corpo. Então, gente, tipo assim, a gente vai ver, assim, ele correndo, mas ele se tornando uma das pessoas mais conhecidas daquele império. Ele é conhecido pela Imperatriz do Império. Inclusive, tem uma parte aí que ele vai lá, dá um coladinho no Império, vai acontecer algumas coisas. Vocês vão ter que conferir que eu não vou falar mais. Então, é isso, gente. Vai dar uma olhada nesse Mauá. E eu também li no Kofi Manga. Realmente é bom, gente. Se eu fosse escolher dos três, qual que eu iria? Eu iria nesse aqui. Eu iria nesse último, gente. É muito bom. É muito bom. Tem 88 capítulos, viu? Vocês não vão conseguir parar de ler. Deixem o seu like. Subscreva nesse canal, por favor. Gente, vamos bater aqui a meta de mil inscritos, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter joinha aqui também pro YouTube recomendar. Pras outras pessoas, né, também. Ah, vamos aqui entrar nesse canal, vamos ver o que que tá falando. E aí, gente, eu tenho que trazer vídeos todas as semanas. Às vezes, a minha faculdade fica um pouco mais puxada. E aí, eu não consigo trazer pra vocês, assim, vídeo. E agora, né, agora tá mais leve. Mas quando começar a vir mesmo com tudo, vai ser um pouco mais complicado. Porque é complicado, gente. Eu tô ficando complicado nessa vida, né? Então é isso, gente. E até o próximo vídeo. Falou? Tchau. Tchau.